E aqui na Side Out já chegou a coleção verão, tem peças lindas para as meninas, inclusive um vestidinho mais lindo do que os outros. E quando você vier aqui, traga sua filha, traga o teu filho, porque eu tenho certeza que eles até escolhem, não é isso? E eles gostam bastante, os preços continuam excelentes. Vamos dar alguns exemplos aqui pra gente? Nós temos macacõezinhos aqui. 100% algodão, PMG, veja que preço, 5 reais. 5 reais. Você ainda pode dar dois chequinhos de 2,50. Olha, esses aqui são outro preço, né, daqui pra lá, mas tem uma variedade muito grande. Tem conjuntinho pros meninos. Primeiros passos, 010203, dois chequinhos de 6,50. Dois chequinhos de 6,50. Pra menino e menino. Pras meninas também, o mesmo preço? Dois chequinhos de 6,50. Olha, tem com shortinho, tem com saia, olha que charminho, vão curtir muito, vão aproveitar agora no verão. E aqui, você tem os conjuntos pra criança um pouquinho maior. É, menino de 2 até 16 anos. A promoção é de 2 a 6, dois chequinhos de 9 reais. Dois chequinhos de 9 reais, gente. Vários modelos, hein, gente? Tem pras meninas também uma graça, então olha os padrões. Nós temos de 2 a 16, a promoção é de 2 a 6, dois chequinhos de 9 reais. Dois chequinhos de 9 reais, para com isso. Você vai vir pra cá e vai comprar bastante camisetinhas, esse preço também é nota 10, olha. Aí é um chequinho só, 2,50. Aí tem que ser um chequinho só, não tem como, não é isso? Pela madrugada. Tem aqui também macacões, manga longa, macacões longos. 8 reais, 2,40. É PMG, PMG. 100% algodão. Tem um monte de outros modelos com outros preços. Então você tem que vir aqui, a loja é muito grande. Mostra a variedade enquanto eu vou falando aqui, olha. 8, 5, 2, 7, 9, 5, 5 de segunda a sexta, das 8h30 às 18h, ao sábado das 8h30 às 16h. Fradique Coutinho 386, em frente ao Bradesco. Side Out, tem uma variedade enorme. Com dois chequinhos de 2,50, você já começa a fazer a festa, não é isso? Com certeza. Então vem pra cá.